Olá, olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse novo vídeo. Hoje vamos falar sobre as citações, as famosas citações segundo a norma ABNT que você deverá fazer e seguir essa regra para fazer as citações dentro do seu TCC. Primeiro, antes de mostrar como fazer e o exemplo de cada uma dessas citações, eu vou mostrar para você, vou explicar para você melhor quais são os tipos de citações que existem. Existe o primeiro tipo de citação que é o mais conhecido, que é a citação direta. Existe a citação também indireta e existe a citação de citação. Essa citação de citação é quando você se refere a um autor que falou sobre um outro autor num outro trabalho. Dentro de cada uma das citações há elementos que você precisa saber. Na citação direta há uma regrinha básica. Dentro da citação direta, quando a citação tem mais de três linhas, mais de três linhas, essa citação deverá ser feita em um novo parágrafo. Só que esse parágrafo deverá ser ajustado com margem 4. Já vou explicar para você isso na prática, tá bom? Mas é importante que você saiba desse detalhe. E é um outro tipo de citação que aqui tem menos de três linhas, que ela deverá ser incorporada ao parágrafo atual. Ao parágrafo no qual você está se referindo a essa citação, tá bom? É importante que você saiba disso, tá bom? Dentro da citação, vou colocar negrito aqui para ficar bem bonitinho. Aqui dentro da citação indireta também há um detalhe, uma questão, uma ressalva que eu quero que você tenha bem presente, tá bom? A citação indireta não é uma cópia, não é uma citação literal direta sobre aquilo que você está abordando. Porque se fosse uma citação literal, ela seria direta, se você for colocar as próprias palavras do autor. Aqui dentro da citação indireta deverá haver uma interpretação do texto. O aluno deverá interpretar o texto e colocar essa interpretação dentro da citação indireta. E na citação de citação, aqui é o famoso, é uma citação de citação. Um autor se referindo a outro autor. Basicamente, essas são as definições das citações que nós teremos que ver ou precisaremos utilizar dentro do nosso TCC ou de qualquer trabalho acadêmico, tá bom? Vamos primeiro a essas citações diretas, essas duas variações de citações diretas. Mas agora que já vimos essa definição, vamos agora ver esses detalhes da citação direta, tá bom? Primeiro direta, depois indireta, depois citação de citação. Na citação direta, com mais de três linhas, nós temos um novo parágrafo ajustado à margem 4. Isso varia também, depende das exigências da revista ou da própria universidade. Eu abri aqui agora um artigo que eu escrevi no ano de 2000, deixa eu ver, 2013, para a revista do Intercom. O que acontece? Você não está fazendo um artigo científico, você está fazendo um TCC, mas a norma ABNT é a mesma para qualquer tipo de trabalho acadêmico. É evidente que há diversas interpretações de acordo àquela revista para a qual você estiver escrevendo, eles têm algumas normas específicas ou não. Aqui o que acontece? Está vendo esse parágrafo diferente? Ele está recuado na margem 4, ele está mais para esse canto direito da sua tela e ele tem essa estrutura, é uma fonte num tamanho menor, geralmente tamanho 11, um espaçamento simples entre linhas. Aqui tem o nome do autor, o ano em que o livro foi escrito e a página em que essa citação se encontra. Essa daqui é uma citação direta longa, mais de três linhas, conhecida como citação direta longa. Essa de menos de três linhas é a citação direta curta. Essa aqui é curta, tá bom? Vamos logo deixar aqui bem claro para você. E essa daqui é a citação direta longa, também conhecida carinhosamente assim, tá bom? Então, uma citação direta longa, ela tem mais de três linhas e ela tem que ser feita num parágrafo, fora a parte, desse jeitinho que eu estou mostrando para você. Aqui tem um detalhe que foram as aspas, e esse aqui foi um probleminha ao qual eu não me atentei e ele foi dessa forma. Mas, na prática, não deve nem ter essas aspas aqui nessa citação, tá bom? É simplesmente o texto recuado, com tamanho 11, tamanho 10, dependendo do material, o nome do autor, o ano da publicação e a página em que essa citação se encontra. Essa é a primeira citação que é a longa. Agora vamos pegar essa citação aqui e nós vamos transferir para esse nosso texto. Vamos dar esse exemplo aqui bem na prática. Você está vendo o texto? Está citação direta longa, tá bom? Eu só vou eliminar esses erros que estão aqui. Outro erro, vou colocar o pontinho aqui e tudo mais. Essa citação direta longa, ela tem que ter a fonte, vou utilizar a areal, tamanho 11, espaçamento simples, e eu vou ter que reposicionar esse texto com margem 4. Aqui na margem 4 eu já tenho o texto separado e eu justifico. E é assim que você faz uma citação direta longa, uma citação direta longa que tem mais de 3 páginas, tá bom? Fica desse jeitinho que você está vendo aqui. Tem ainda a revista que exige que ela seja em vez, mas tem umas outras que permitem que seja 11, aí você vai ver qual a regra que eles estão estabelecendo dentro da sua universidade com relação a esse TCC. Agora, a de menos de 3 linhas é a citação direta curta. E nós temos aqui um exemplo, bem nessa mesma, aqui na página 11, nós temos aqui uma citação direta curta e ela tem menos de 3 linhas. Veja, a citação começa aqui, essa sim, tem aspas, começa aqui, tem 1, 2, 3 linhas, tá bom? Ela não ultrapassou as 3 linhas, então ela ficou incorporada ao parágrafo atual, que é o que eu me refiro aqui, incorporada ao parágrafo atual. Então a citação ficou aqui dentro desse mesmo parágrafo. Mas veja que eu digo da seguinte forma, Fecho aspas, abro parênteses, book, vírgula, ano, página 55. Esses dados que estão entre parênteses estão da mesma forma em que devem estar aqui. É a regra da citação diante da norma ABNT. Abre parênteses, coloca o nome do autor em letra maiúscula, vírgula, ano da publicação, vírgula, página em que a citação direta foi encontrada. Então aqui nós temos já o exemplo de citação direta curta. Vamos pegar uma citação direta curta e vamos fazer isso dentro do nosso material. Aqui, eu vou colocar aqui. Esse material simplesmente, ele deverá estar idêntico a todo o material do parágrafo. Isto é, tamanho doce na fonte, espaçamento 1,5, justificado. Só que nós teremos isso dentro de aspas. E no final teremos o nome do autor em letra maiúscula, o ano da publicação e o número da página. Então, esse é o exemplo da citação direta curta. Agora vamos ver a citação indireta. Não é uma cópia, é uma interpretação do texto do autor. Então, vamos ao mesmo artigo que eu estou trabalhando. Eu tenho aqui duas citações indiretas. Essa aqui é uma. Eu tenho uma outra aqui. É a segunda citação indireta. Essa citação indireta, ela começa da seguinte forma. Segundo Pinho, 2013, o ano em que a obra foi publicada. Aqui faltou mais um detalhe. E veja que a gente consegue compreender possíveis erros dentro desse exemplo que eu estou mostrando para você. Que é um exemplo, inclusive, de um artigo que eu escrevi. Veja, encontrei um erro. Segundo Pinho, 2013, eu deveria ter feito aqui, vírgula, página, tal. Eu deveria ter feito isso. Vamos transferir isso aqui. Eu vou já mostrar para você como eu deveria ter feito essa citação aqui. Segundo Pinho, vírgula, P minúsculo, página, tal, tal. Os principais estilos de formatação da página inicial são títulos simples, títulos com resumos em uma frase e títulos com resumos de um parágrafo. Os títulos simples são a forma mais fácil de apresentar a notícia. É feita apenas com um antetítulo e o título da matéria. Pronto. Essa citação do Pinho, eu lembro que era mais de uma página para ele explicar, porque ele fez em tópicos, ele estruturou direto o que era esse título simples, qual era esse resumo e tudo mais. Ele entrou em detalhes nesse material. O que eu fiz? Eu simplesmente sinteticei o que ele havia dito ao longo dessa página inteira. Então, eu fiz um segundo Pinho e fiz a minha interpretação com relação àquilo que ele estava trabalhando na página inteira. Tudo bem? E a citação de citação é uma citação que interpreta um outro autor. Então, suponhamos que é um livro clássico que eu já não encontro mais. Eu vou procurar alguém que já falou desse livro, que já leu esse livro, que já escreveu sobre esse livro, e eu simplesmente vou fazer uma citação dessa pessoa que já leu o livro, que já interpretou essa obra num trabalho acadêmico. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui também. Então, eu achei esse exemplo aqui. E veja aqui. O que acontece? Essa citação de citação, ela se refere a um outro autor. Então, o que o autor desse texto aqui, dessa citação de citação fez? Ele não encontrou a obra original do Cinsato 98. Ele não achou essa obra. Então, o que ele fez? Ele procurou um material e achou com Meneses e Pasquarelli, 2009, página 15. Ele achou uma citação do Cinsato 1998. E aí, ele pegou e citou da citação, tá bom? Ele usou a citação que o Meneses e que o Pasquarelli já haviam feito com relação a esse material. Então, isso aqui é uma citação de citação. Acontece que, como é uma citação curta, tem menos de três linhas, ela não precisa ser deslocada para o novo parágrafo. Ela pode ser, sim, integrada no mesmo parágrafo. Por isso, você vê que, embora seja uma citação, ela está aqui no mesmo parágrafo e segue a mesma norma da citação direta curta. Só que aqui é uma citação de citação. Segundo o Cinsato citado por fulano esse crano, aí sim vem a citação, tá bom? Sempre fazendo referência a esse detalhe de quem reescreveu esse material. Se você não fizer isso, pode ser caracterizado como plágio. Você tem que citar de onde tirou essa citação de citação, tá bom? Então, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. As regrinhas básicas das citações segundo a norma ABNT. É a norma padrão na qual as bancas exigem que sejam feitos os TCCs, que sejam feitas as monografias, que sejam feitos também os artigos científicos e assim por diante. Eu procurarei, na medida do possível, fazer mais materiais assim, práticos, mostrando para você diretamente na tela do computador, para que você consiga compreender profundamente do que se trata cada coisa. Um breve resumo. Existem a citação direta, e a citação direta tem citação longa, que tem mais de três linhas, que ela deve ser feita num parágrafo fora a parte, como vimos aqui, com um recuo de quatro. E também tem a citação direta curta, que ela se incorpora ao parágrafo atual e segue a mesma norma do texto. Temos a citação indireta, que é uma interpretação do texto que nós lemos. Agora tem o ano, e tem a página em que nós encontramos essa citação. Aqui note que o sobrenome do autor está em letra minúscula. E também temos a citação de citação, que é uma citação citando um autor que já citou um outro, num outro trabalho acadêmico. Então, aqui nós vimos esse exemplo bem claro. Veja, reveja e assista novamente esse material, caso você tenha dúvidas ainda, porque essas aqui são as normas das citações segundo a ABNT. Uma coisinha, um detalhe bem importante. Se você gostou desse acompanhamento, dessas dicas que eu entreguei para você agora sobre citações, há muitas e muitas outras dicas relacionadas à TCC. Você sabe que é um universo complexo trabalhar tudo isso. Então, se você quer receber uma orientação bem passo a passo e descomplicar o seu TCC, clica no link que está aqui na descrição deste vídeo. É o link chamado de TCC Sem Drama. Clique nesse link TCC Sem Drama. Ali você vai encontrar um material muito baixo, muito importante, que vai ajudar a destravar o seu TCC. Não somente com relação às citações, ele também ajudará você a entender como desenvolver cada um dos tópicos. Você talvez está tentando começar pelo resumo, pela introdução, você saiba que já está errado. Você tem que começar por outros elementos que são bem mais importantes, porque o resumo e a citação são consequências do trabalho que você está desenvolvendo. Então, se você não quer ficar perdido, não quer ficar refazendo o seu trabalho, perdendo tempo, vá lá e clique no link e entenda tudo sobre o TCC Sem Drama. É um material que vai ajudar você a destravar, a levar para frente o seu material de TCC. Eu vejo você no próximo vídeo para falarmos de um outro tema relevante que ajude a fazer um TCC sem nenhum tipo de preocupação, que faça um TCC bem completinho. Por quê? Afinal, eu estou aqui para ser o seu co-orientador nessa jornada como a sua formação, a sua graduação. Até mais! TCC 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 TCC